Foi inaugurado em Vinhais o Centro Interpretativo do Diabo e da Morte, com o intuito de preservar as tradições da Vila do Nordeste Transmontano. É um centro interpretativo que tenta preservar, digamos, aquilo que há de mais natural aqui, que tem a ver com esta questão da morte e do Diabo, da tradição do Dia dos Diabos, que tem uma importância muito grande aqui no contexto cultural do Conselho, mas também a questão das máscaras, das festas de inverno. Portanto, é mais do que também recuperar este espaço e ao mesmo tempo preservar todas estas tradições e esta cultura. A Secretária de Estado da Valorização do Desenvolvimento Regional vê este centro interpretativo como um atrativo turístico. Porque as pessoas hoje interessam-se muito por recuperar tradições do passado, por conhecer a história também dos antepassados. E, portanto, é aqui juntar esta componente imaterial à componente, naturalmente, também de património. E por todas estas aldeias e vilas e cidades onde se recuperaram as festas de inverno, as festas de carnaval, os caretos, os diabos e a morte, nós vemos a quantidade de pessoas que vêm para vivenciar esta experiência. Isso é uma oportunidade também para dinamizar o turismo destes territórios. O presidente da Câmara Municipal de Vinhais considera também que o centro interpretativo do diabo e da morte vai ser bastante chamativo. O objetivo é também ser mais um para atrair mais pessoas aqui ao Conselho, na visitação. E é verdade que há cada vez o maior número de turistas que também gostam destas tradições, das festas de inverno, que aqui têm também uma atividade muito grande. E, portanto, aquilo que pretendemos é, além de preservar também, ser uma forma, em termos económicos, de ajudar o Conselho. A tradição da morte e do diabo da Vila de Vinhais fica assim representada num centro interpretativo que abriu portas no dia 25 de fevereiro.